Música Este é o futuro mais puro, seguro, menos ao escuro Cria enquanto apuro, maduro, os velhos que conjuro De muito longe da trama, da salva urbana Este é para quem ama, quem lima na energia Como o Brahma, quem sangra, quem soa, quem chora agora Mas nunca para, quem paira, quem voa Uma boa vibra como uma chama eterna Que na caverna derrama sabedoria Que ilumina os prisioneiros, uma vida cega no sistema É futurama Distante estado identificado, só pelo errante e apaixonado Viajante inspirado, focado ao espírito claro Iluminado e radiante, como um diamante no mapidado É puro, é cintilante, levitantes agentes E se não observamos humanos sem planos Sem rumos, perdidos por esquinas e canos E nós, dimensões raras, mandamos textos estranhos Somos extraterrestres de uralhas negras e almas gigantes Columimos cinzentos, já não há documento Não há ilusões urbanas Depressão de cimento, autoconhecimento O enriquecimento Das medes que atentam e apreciam o momento Futuro é de quem ama Vamos para futurama Com calma, com alma Criativos como Brahma Com uralhas negras E visões claras, claro Remixamos destinos com ilusão Sou o ferro mundo das estrelas Tenho planetas pelas costas Galáxias e órbitas Anéis e nébulas Deixo-me levar como almas velhas Vestidas em novas caras Que nem sequer precisam de fazer perguntas É simples, sou simples Desta forma tão simples Que impressiona ser eu esta pessoa Passo por tanto ou por tão pouco Que parece que desperdiço cá todo o meu tempo à toa Sendo alguém que pensa que não basta Encarar esta vida apenas como se fosse uma prova Quero futurama e não um fotodrama Levo-te noutro patamar tipo Dalai Lama Levanta, âncora agora Acompanha-me Relaxa quando sei que escutas E desliga-te Olhe para o céu Concentra e prepara-te Passa pelas nuvens comigo E deslumbra-te Como vimos cinzentos Já não há documento Não há ilusões urbanas Depressão de cimento Autoconhecimento O enriquecimento Das medes que atentam E apreciam o momento Futuro é de quem ama Vamos para futurama Com calma, com alma Criativos como Brahma Com uralhas negras E visões claras, claro Relicção dos destinos Com ilhos ao bom Carma, máquina do tempo E por isso nunca falho Passo no futuro Quando quero mudo Que não gosto pelo passado Andei sentindo-me nostálgico Ficaste lá por seres um ser patológico Enfia a cabeça no teu rebanho e chora Ou encosta a orelha negra neste som e comemora Podes vir a ter o ouvido drenado agora Escolha é tua mas nós vamos embora Não se nada, não cabe a mente Quem julga que sabe, não cabe a agradar A estes pensam que são donos da verdade Somos etéreos tratos Não palpáveis sem forma Unos, a essência Seiva-se, somos espíritos ricos Contenidos gordos em sentido Transparentes sem capas ou máscaras Nossas luzes cristais refratam-nas Expandem as auras Emissões ao rubro Atenta na energia Na diferença das ovelhas negras Que vivem em plena consciência Como rimos-se em sento Já não há documento Não há ilusões urbanas Depressão de cimento Autoconhecimento O enriquecimento As medes que atentam E apareciam o momento Futuro é de quem ama Vamos para Futurama Com calma pela alma Reativos como Brahma Com orelhas negras E visões claras Claro Como que são os destinos Comunhos ao bom karma Como rimos-se em sento Já não há documento Não há ilusões urbanas Depressão de cimento Autoconhecimento O enriquecimento As medes que atentam E apareciam o momento Futuro é de quem ama Vamos para Futurama Com calma pela alma Reativos como Brahma Com orelhas negras E visões claras Claro Como que são os destinos Comunhos ao bom karma Do you want to hate for money? Do you want to love us? Do you want to love us? Tchau, tchau. Tchau, tchau.